Música E aí amigos do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do God of Horas Sation Continuando o detonado né, agora é o vídeo de número 6 Então, let's go Vamos pegar esses dois baús É, a gente não tá precisando né, então Foda-se Tá tudo cheio, deixa eu ver como é que tá nossas armas aqui Tá, o fogo de Ares já tá no máximo Gelo de Poseidon Falta 1750 órbitas E o raio de Zeus falta 3000 órbitas Por enquanto é só isso que a gente tem né Aqui tem uns artefatos que a gente já pegou Tem bastante hein cara Tem bastante pra pegar ainda Então vamos Vamos continuar nossa batalha aqui Liberando a cobra Nossa, essa parte aqui que eu vou gravar agora mano Muito foda galera Muito foda mesmo Eu achei muito louca Aqui eu tava A cobra tava movimentando Eu deixei parado Eu pensei que tava tipo na Na cutscene né Mas não ó A gente tem que destruir essas Essas barreiras aqui ó Se não A gente apanha Tá doido esses caras não velho Esses inimigos são chatos pra caralho Ó, tá vendo Esse R1 enquadrado mano Não vai nada Não pega nem direito nos inimigos Bem fraco Olha Eles não deixam nem sair do canto Olha que filha da puta Tem que ficar ligeiro nessa parte galera Opa Tem que ficar ligeiro porque Caralho Os caras tão Pera aí que eu vou meter o louco também mano Vamos ver então Vamos mandar essa porra Caralho Tem que ficar ligeiro ali com O R1 ali pra apertar ó Ó Ali tem que esperar cair Pra gente poder Vai 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 Pra gente poder continuar Entendeu Cuidado pra ele não ir de uma vez Se não Aí ó Nossa Pensei que tinha caído velho Nossa mano O Kratos O Kratos lançou o bagulho lá do inferno Cara E pegou ainda Que beleza Que alegria de viver Literalmente cara Ai meu Deus do céu Cada coisa Quando eu vou repetir de novo O que eu tinha falado no outro vídeo Aliás Todos os vídeos que eu tenho feito ultimamente Quando a gente tá gravando Cara Acontece cada coisa Que é hilário Hilário cara Ó Tá vendo Hilário e eu morrendo cara Foda mano Ai meu Deus Esqueci do R1 ali do lado Tô viajando Essas baratinhas doidas Aqui enche o saco Pior que tá perto aqui ó Tá vendo Tá do lado Vamos lá Todo vapor Essa Essa parte aqui Por isso que eu falei né No começo do vídeo É Tem que tomar cuidado Tem que prestar atenção aqui No No R1 né Fiquei ali trocando ideia com vocês ali E acabei morrendo Nossa O A Ele tava X Nossa que bem louco mano Jogo timeful demais galera Timeful demais Ixi agora vai vir uns dog Vou logo meter Deixa o time Nos cantos aqui ó Tá vendo ó Tem que ficar ligeiro Que ali já tem um Já tem um caminho Pra gente pular ó Puta aqui tem que ser rápido hein galera Porque senão cai mano Ó Rapidão Caramba Que bosta Que demora Pronto De novo Cês caras O ruim Quando a gente tá jogando É Batendo nos caras de longe Assim Não dá pra gente ver O que eles tão fazendo Entendeu Têm fogo no robo Na rosca deles Pra eles ficar ligeiro Não dá pra gente ter Não dá pra gente Têm fogo no robo No robo Não dá pra gente Vai Têm fogo no robo A gente perde, cara. Pronto. Às vezes a gente fica ali batendo nos cara e esquece desses comandos aqui, mano. Aí a gente toma no Toba. Agora a gente vai ter que fazer... A mesma coisa que a gente fez naquela hora quando a gente subiu. Antes de tudo, deixa eu ver o que dá pra gente upar aqui. 1750. Gelo de Poseidon. Não sei se eu dou uma tunada nessa arma. Apesar que eu tô usando ela bem pouco, hein, galera. Vamos deixar pra tunar depois. Queria agradecer aí sempre vocês que tão ajudando na divulgação do vídeo. É muito importante, galera. Deixar um like aí, um favorito pra ajudar na divulgação do vídeo, hein. Muito obrigado mesmo. O detonado do God of War Ascension tá indo muito bem. Tá fazendo um grande sucesso. Isso tudo graças a vocês aí que dão uma força na divulgação do vídeo. Inscrito. Os inscritos do canal. Gente que tá chegando no canal agora aí. Que tá se inscrevendo e tá acompanhando. Não só esse detonado do God of War Ascension. Mas como os outros também que eu tô fazendo aí. E o pessoal tá indo lá ver, hein. Muito obrigado, pessoal. Fico muito agradecido por isso mesmo. Beleza? Então aqui tem mais um artefato. Oferta do viajante em busca do oráculo. Um alto pagamento exigido pelo novo criado do oráculo. O profeta Castor. Termina o jogo para usar esse item. Beleza. Aqui tinha uma pena de Fênix. Que a gente pegou a primeira vez que a gente passou por aqui. Então, let's go. Agora vai ter uma batalhinha épica ali em cima, né. Que a gente vai ter que ficar ligeiro. Aliás. Ah tá. Ali vai ter um bauzinho. A gente vai poder recuperar nosso sangue. Aqui não tem nada. A gente já pegou. Só pra desencargo da consciência, né. Vou pegar aqui nosso baú. Não esquece aí de participar nos comentários também, hein, galera. Deixe seu comentário aí. O que vocês estão achando do jogo. Né. Se é aquilo tudo que vocês esperavam. Deixe seu comentário também sobre a dublagem do jogo. O que vocês estão achando da dublagem. Se a voz do Kratos tá legal. Tá combinando com ele e tal. Se tá bem bacana a dublagem dos outros personagens também. Que é muito importante aí. Pra gente poder... Eu gosto de ler bastante os comentários de vocês, né. E quem tiver chegando no vídeo aí... Ah, deixa eu ficar quieto nessa parte. Porque tá dublado, né. Então eu não quero atrapalhar vocês. Não, 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 não. Alguém, por favor, me ajude. Não, 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 não. Eu ia falar. Toma cuidado com o rabo dele. Eu vou lá e tomo uma rabada bem na cara. Que beleza. Que beleza. Ele tem dois esquemas, galera. Ele vai soltar o fogo em linha reta. Não, um assim, né. Que ele, tipo, mergulha. E outro que ele solta em linha reta, tá vendo? Mas o esquema é deixar ele mergulhar e ficar no chão. E aí ele vai ficar bem imune, entendeu? Bem imune não. Bem, bem... Sem defesa. Caramba, cara. Pegou ainda essa porra. Se ele quer brincar, então vamos brincar com ele. Ah, mano, não pegou. Ele tava do outro lado. Vacilei. Vacilei, vacilei legal. Tentar usar bastante o triângulo aqui, ó. Um golpe mais forte, né? Boa! A gente tá com escudo, cara. Tinha até esquecido. Mas não é tão útil, não. Beleza? Vamos dar uma machucada no garoto. E aqui é o esquema de... É o esquema como a gente fez dos outros. A gente bate. E quando ele dá a esgurbitada de fogo, a gente dá uma esquivada, beleza? Vamos tirar uma asinha dele pra ele... Nossa, você viu aquilo? O cenário sumiu, cara. Pô, também na hora que eu fui esquivar, mano. Esse maluco tá raivoso, hein, ó. Galera, vamos esquecer um pouco os morcegos. São os morcegos, ó. Os dragãozinhos. Vamos focalizar aqui no boss principal, entendeu? Vamos dar só uma movimentada, porque eles ficam... Eles ficam soltando fogo toda hora. Então, se a gente ficar parado, tá pegando. Boa. Não, não era... Puta que pariu, viu, mano? Olha. Ai, caramba. Eu queria pegar o boss ali e pegar os morcegos do lado, velho. Aí fodeu, mano. Puta, não acredito, cara. Vamos dar uma movimentada aqui, senão eu vou morrer. Meu Deus. Ah, não acredito que eu morri, velho. Puta, mano. Não acredito, mano. Eu vacilei ali, velho. Ele não é difícil, galera. Vamos tentar não perder sangue nessa parte. Vamos esperar ele mergulhar e cair no chão para poder bater nele. Caramba, tu tentando esquivar com esquiva, mano. Ah, porra. Beleza. Prestar mais atrição agora. live. E aí o machucada boa nele não era isso que eu queria fazer mano eu tô vacilando nessa rabada tenta pegar ele pelas costas e aí o 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 se não me engano é o templo templo dos delfos né só confirmar esperar a porta fechar pronto essa escadinha aqui me fez lembrar do God of War 3 a parte do da afrodite cara quando eu cheguei aqui a primeira vez que eu passei por aqui né eu pensei opa vai ter um vai rolar uma guerra do prazer agora né tá vendo tá vendo ó o sangue completamente cheio cara tá vendo ó foda aquela hora era pra ter pegado o mestre direto cara o boss tinha muito muito dragãozinho do lado velho templo do templo de delfos vamos olha que direita nossa beleza nossa isso não fica não tá usado aqui ó é é é Pegou? Porra, olha onde ele saiu, velho. Agora eu pego ele. Dá uma chicada legal. Não, mas não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Caramba, era para pegar ele. Não tem uma cegada, senão a gente vai... Não tem problema. Homem, que filho da puta! Boa! Ah, não, cara. Caralho, velho. Que zica, mano. Pronto. Nossa, eu pensei que a gente ia pegar ele pra soltar os valores. Nem pegou, mano. Eu tô falando, quando tá gravando, cara, é tudo diferente. Tudo diferente. Quando eu joguei a primeira vez aqui... Eu peguei ele, comecei a dar umas cuspidas aqui no cenário e tal. Agora ele morreu direto. Acho que tá enchendo o saco já. Vou arrasar a... A mandíbula deles. Vamos ver se vai dar uma salvada. Pronto. Salvando. E aqui a gente vai finalizar o vídeo de número 5 do detonado do God of War Station. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Peço pra vocês que deixem um like, um favorito aí, pra ajudar na divulgação do vídeo. É muito importante, beleza, pessoal? E a gente se vê no próximo vídeo aí do God of War Station. Um grande abraço, pessoal. E... Falou! Falou! Falou!